E aí, beleza meu clã? No vídeo de hoje eu vou revelar uma novidade incrível sobre God of O2. Vamos explorar o modo secreto do jogo, mostrar como aumentar a resolução usando o modo VGA e é claro, ver como rodar o disco original e usar o HDMI com APL. E se alguém por aí duvida, olha só o meu PS2 aqui. Tá bem aqui, um disco original e a gente vai testar aqui no vídeo, então bora! Vocês não podem perder, porque o que vem por aí está imperdível. Quando coloca jogo original, essa tela é muito demorada. Demorada até demais. Teixeira um, dois... Aparece meu matriz. Se eu não me engano, na versão japonesa tem que ser antes desse menu aí. Vou até ajustar agora. Capcom. Esse é o God of O2 no VGA com a tela normal dele. Já é bonito, só que fica bem pixelizado, né? Então o que eu vou fazer? Dei uma baixada no jogo. Eu vou reiniciar ele, só que vai demorar por causa da inicialização do PS2. E vou ativar o código de resolução. Funcionou, ficou todo rosa. Eu botei logo o X junto, porque como a versão japonesa muda o botão de confirmar pro bolinho, então funcionou perfeitamente no God of O2. Bem, eu já vejo uma melhora enorme. Cadê a pixelização? Parece que tá sem a pixelização, caramba. Vou testar aqui. Eu vou testar também o normal, só pra fazer uma comparação. Lá naquela parte onde tá o... As duas garotas lá da piscina. Lembrando, esse aqui eu não tô usando o GCM do OPL, que melhora mais ainda. Pô, na TV já fica ótimo. Com essa paradinha aqui. No OPL, eu só notei que teve uma mudança em nitidez e aumentou um pouquinho o serreliado, mas ficou muito bom. O que eu acho da versão japonesa tem que ser pro X. Hoje tem que averiguar isso aqui direito. Fazer assim. Pro comando funcionar. O meu melhoramento gráfico que eu tô pensando em fazer vai ficar muito bom. Deixar esse código já ativado. Pre-ativado. Só vamos... Lembrando, a gente tá pelo disco original, tá? Eu acho que eu fui um dos primeiros a fazer isso na versão japonesa, hein? Ah, é o X, eu esqueci. Ah, é o X, eu esqueci. Ah, é o X, eu esqueci. Mal parece ter rilhado na TV. Mas aqui na... Onde que eu tô fazendo no OBS, aparece. É o Blue Esconde. Agora a gente arrancou ele do Colosso. E vai pra última etapa do teste. Ele esquipou a cutscene. Eu acho que foi quadraplaca. E aqui eu tenho que vir um lugar. Aqui já tem uma base boa pra testar. Só pra... Agora tá bom. Esse aqui que aparece na tela seria o... Com o código. E o que vai aparecer do lado dele vai ser o que... Tá sem o código. Então, o que eu vou fazer agora é abrir o jogo sem o código. Depois na edição vai aparecer certinho. Código esquipa as cutscenes. Isso é legal. 480i. Então, o jogo deve rodar. Mas ó, eu não ativei. Não, tá com o Indies Grain. Mas não tá com o Progressive. Progressive eu consigo ativar? Consigo. Ele foi pra 480pi. Ele foi pra 480pi. Já tem uma melhora. Agora... O que eu vou fazer? Eu vou reabrir e vou botar nessa parte com o código. Pra ver como fica. Porque eu esqueci do Progressive. Então, bora lá. Olha, sendo sincero. Com o Progressive. Que é quase 180p. Pelo que eu vi. Ele fica melhor. Não sei o que acontece nesse código aqui. Porque ele melhora as coisas mesmo. Ele tira muita pixelização. Na TV que tá ótimo. Tá parecendo que tá em HDMI. Na TV. Vou até mostrar. E lembrando. Sem o GSM da pele. Como a parada tá nítida, cara. Pelo próprio disco. Sem mudança de resolução. Tá parecendo até HDMI. Vou tirar aqui pra mostrar. 480p. Se ele for, cara. 480p. 60fps. Cara, mas ó. Tá bem bonito pra um jogo de PS2. Com código ativado. Ó, cara. Eu tô notando uma melhoramento aqui com o código. Deixa eu até ver se tá no... É, eu notei que tava sem widescreen. Por isso que eu botei. Mas ó. Tá dando pra ver todos os detalhes do jogo. E tipo... Não tá com o GSM ativado. No PL. Então... Tem os risquinhos na tela. Tá bom até demais. Nesse daqui já fica melhor. Por causa que eu apliquei o GSM. 720p. Mais o código. Mais a screen. E o progressivo. Então... Vai ficar ótimo. Vamos ver como vai ser na gameplay. Não liberei a VGA. Bem, já é notável melhorar a gráfica. É muito bem notável. Até na tela. Não tem arriscada do VGA. Praticamente a HDMI. Pra você chegar nessa resolução. Nessa qualidade toda pra você jogar. Você vai precisar do OPL também. E... No PS2 Show. A HDMI pra configurar, né? Você vai conseguir rodar. Mas tem que ver como vai ficar. Como fica bom jogar assim na HDMI. Eu não tenho que dar um lagzinho. Não tem que ver como vai ficar. Serrilhado não tem o que fazer. Mas ela vai ser um Homem. Eu era. Todo bugado Vem logo para a luz Agora sim Agora arrancou o olho do Colosso Definitivamente nesse modo De 720p e HD junto com o PL é bem melhor de se jogar Essa resolução toda Fica bem mais bonito E sem aquele negócio na tela Então é isso aí galera Foi esse o vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Vire mesmo E dê like E é isso Valeu Falou Fui E aí 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 E aí